Eu concordo com qualquer aperfeiçoamento da lei de repatriação, sobretudo com esse aperfeiçoamento de que nós tenhamos um prazo mais curto. Eu concordo que esse prazo seja de 1º de fevereiro até no máximo 15 de março e que nós tenhamos aí uma concentração maior para termos logo em março uma noção do que é que vamos contar da repatriação para minorar o déficit fiscal. Como essa matéria começou a tramitar aqui no Senado Federal, nós já a discutimos demais. Quando nós marcamos a votação no plenário, vocês lembram, a presidente Dilma pediu para que a matéria começasse a tramitar pela Câmara dos Deputados. Então, dá para nós votarmos a urgência e levarmos essa matéria na próxima semana para o plenário. Foi esse o apelo que eu fiz ontem aos líderes. Legenda Adriana Zanotto